Olivier? Amor? Já acordei. Olivier? Amor? Ué? Oi, bom dia, seu Antônio, tudo bom? Tudo. Vem, seu Antônio, deixa eu ver o Olivier passar por aí. Ah, passou agora? De mala? Com uma mala prateada? Eu te disse que eu poderia te ajudar a conseguir o zero de uma tarinha mais baixa, né? Mas se você confia só na Claudiona pra isso, tudo bem, eu respeito. Não! Não, não é possível isso! Olivier! Olivier! Um toque-se! Um toque-se! Ah! Desculpa, desculpa! Um toque-se! . . . Legenda por Sônia Ruberti